Música Eu falo que é difícil ser bonito em uma cidade pequena, mas ninguém me entende. Meu nome é Elise, eu tenho 53 anos e estou desde 2013 aproximadamente sem beber. Nada de bebida alcoólica, abstinente. Meu nome é Michael, eu tenho 35 anos, fazem 5 anos que eu estou abstinente. Eu passei por um processo de 6 meses de reabilitação, sendo residente do Centro Terapêutico Vida. E nesses 6 meses eu aprendi bastante coisa onde eu atribuo todos os dias da minha vida, dizendo não e vivendo em sobriedade. Apesar de eu nunca ter tido nenhum problema grave, problema sério, por causa de bebida qualquer outro tipo de uso, eu tive um problema muito sério na minha família. Eu decidi parar de beber depois de um episódio bem vexatório, bem ridículo, porque eu fiz um papel muito, muito feio. Aquele King Kong? Foi, foi King Kong. Graças a Deus ele foi dentro, não foi aberto, para não ter tanta vergonha. Mas quem assistiu esse King Kong foi o meu filho. E dali em diante eu disse que eu não beberia mais, porque eu não queria que o meu filho revivesse a história que eu vivi dentro da minha casa. Então esse foi o principal motivo que me levou a não beber mais. E não me faz falta nenhum, graças a Deus. Assim, respondendo por que é tão bom viver em abstinência, o que eu posso dizer para vocês é que a minha vida mudou. Eu me espantava de ver a quantidade de pessoas que eu conhecia, a quantidade de amigos que eu fazia. Porque enquanto eu vivia num mundo sem abstinência, eu nunca tinha alcançado tantas pessoas, eu nunca tinha convivido com tantas pessoas, eu nunca tinha feito tantos passeios, eu nunca tinha feito tantas viagens, eu nunca tinha experimentado experiências tão diferentes quanto eu experimentei a partir do momento que eu me tornei abstinente em tudo o que essa situação trouxe para a minha vida. Eu fui mudando o meu contexto, fui mudando um novo caráter, uma nova pessoa, um novo meio, um novo jeito de viver. E para mim foi ótimo, foi muito bom. Os resultados começaram a vir, os frutos começaram a frutificar, a aparecer. E hoje, para mim, a melhor opção de vida é a abstinência. Você hoje ter o sorriso dos seus familiares, a dignidade, a sobriedade, a lucidez, são preços que não têm valor. Isso para mim de realização, de conquista, que hoje eu consigo viver em sobriedade, sem consumo do álcool, o alcoolismo só me prejudicou. Hoje, no meu relacionamento, é muito melhor. Minha família, hoje eu estou noivo, através da minha sobriedade eu consegui ter uma estabilidade. Então, a sobriedade para mim foi bem melhor. Você já passou algum constrangimento por não beber? Eu não. Eu sou abstinente desde 2013, e quando eu frequento festas ou qualquer local onde existe bebida alcoólica, e as pessoas vêm me oferecer. E ao contrário do que eu, a princípio, pensaria que eu iria passar esse constrangimento, que as pessoas não iriam entender, que as pessoas iriam me forçar a beber, eu nunca, em hipótese nenhuma, com todo tipo de amigo, em qualquer situação, com qualquer idade das pessoas que estivessem no meu convívio, nunca passei por nenhum constrangimento por não beber. As pessoas respeitam, as pessoas aceitam, e eu gosto de fazer a diferença. Eu acho que isso é o que faz a diferença no mundo, a gente ser diferente, a gente não é massa. A gente pode ser diferente e ser muito feliz.